Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista, aqui com meu colega José Marcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Denise. A gente está gravando esse programa na quarta-feira à tarde, num momento que o bicho está pegando no mercado, porque o dólar está subindo e a bolsa está caindo, porque a Câmara dos Deputados votou uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional, somada a PEC do orçamento, vai obrigar o governo a ter algumas despesas. Explica para a gente o que é essa PEC do orçamento e por que o mercado está reagindo dessa forma. Bom, a PEC do orçamento é o seguinte, que no Brasil, uma idiosincrasia do processo orçamentário brasileiro é que, ao longo da discussão do orçamento, você determina lá o que você vai gastar no ano seguinte, né? O orçamento é para os gastos do ano seguinte. Uma vez aprovado o orçamento, o executivo é autorizado a gastar aquilo que foi aprovado. Ele não é obrigado a gastar aquilo que foi aprovado. Ele é simplesmente autorizado a gastar, certo? Em geral, em qualquer democracia madura, o orçamento é para ser executado. Uma vez aprovado pelo Legislativo, cabe ao executivo executar esse orçamento. Ele não tem a possibilidade de dizer, não, este investimento aqui eu não vou fazer, certo? O que essa PEC está fazendo? O que essa PEC está fazendo é dizendo assim, não, a partir de agora, os investimentos que foram aprovados no processo orçamentário, o executivo é obrigado a gastar, a executar aqueles investimentos, o que é perfeitamente razoável do meu ponto de vista. Mas é no momento que o governo não tem dinheiro? Além disso, eu vou chegar lá. Além disso, tem o seguinte problema. Uma parte grande do orçamento no Brasil é vinculado a determinados gastos, está certo? Os deputados vão sentir claramente o seguinte, vai sobrar muito pouco para fazer emendas ao orçamento. Vai ter muito pouco dinheiro para que os deputados possam fazer emendas para os seus eleitores, está certo? Isso vai criar um incentivo para que você diminua as vinculações, que é uma coisa péssima, porque você tem vinculações que tem a ver com algumas coisas lá de 10 anos atrás que continuam no orçamento. Então, eu acho que isso vai, no final das contas, gera os incentivos corretos para você desvincular e desindexar o orçamento. Esse é o lado bom dessa PEC. Qual é o lado ruim? O lado ruim é o seguinte, que isso está sendo feito no momento de enorme beligerância entre o executivo e o legislativo. Ou seja, essa disputa toda entre o presidente Bolsonaro e o presidente Rodrigo Maia, está certo? Essa disputa, essa aprovação neste momento reflete essa disputa, o que é uma coisa ruim. Quer dizer, o mercado está interpretando essa aprovação como sendo uma disputa séria, grave entre executivo e legislativo, que pode atrapalhar a aprovação da reforma da Previdência. É por isso que o mercado está reagindo dessa forma. Então, mas isso não seria uma coisa que foi colocada em votação pelo Rodrigo Maia, alguma coisa que mostra que ele continua em briga com o executivo ou não? Isso, claro. É exatamente uma coisa que parte dele. É por isso que o mercado está reagindo mal. O projeto em si, eu não acho que é ruim. Isso que eu estou falando. A PEC em si, eu não acho que é ruim. O problema é o momento em que está sendo colocado. E a questão da Previdência, você acha que, como é que vão ficar agora as negociações? O que o mercado está... O que o mercado não. O que os deputados querem? Como é que pode ser essa negociação agora para ela efetivamente sair? Ela precisa ser cortada um ponto ou outro? O que você acha? Olha, a questão da Previdência, apesar dessa coisa toda, dessa belicosidade toda que a gente está vendo aí entre executivo e legislativo, uma coisa interessante é que ontem, na terça-feira, foi lançado um manifesto de 13 partidos políticos a favor da reforma da Previdência. São 13 partidos políticos que incluem o PP, PR, PSDB, MDB, Podemos, não importa, patriotas, que correspondem que tem 291 deputados. Não está incluído nesse grupo o PSL, que tem 53 deputados e que supostamente 95% vai votar a favor da PEC. Se esses 291 deputados efetivamente votarem positivamente com a PEC da Previdência, a PEC está aprovada. Isso é muito bom. Então, apesar de todo esse ambiente de conflito, você ter esse documento que mostra que esses partidos estão apoiando a proposta de emenda constitucional que cria uma nova Previdência é muito positivo. Mas, Marcio, eles estão apoiando do jeito que está ou eles querem mudanças? Não, mas eles pedem três mudanças fundamentalmente. Eles pedem que a mudança no benefício de prestação continuada não aconteça, ou seja, que tire isso da proposta. Só para a gente explicar, aquela alteração, é o benefício que os idosos carentes têm, que o governo queria mudar um pouquinho ali. Hoje, qualquer cidadão, quando atinge 65 anos de idade, ele tem direito a uma pensão de um salário mínimo se ele mostrar que não tem outra fonte de renda. Mesmo que não tenha contribuído com a Previdência Social ao longo da vida. O que eles estão querendo mudar é que, no lugar disso, eles estão querendo introduzir uma pensão de R$ 400,00 quando o cidadão atinge 60 anos de idade. E essa pensão de R$ 400,00 é reajustada para um salário mínimo quando o cidadão chegar a 70 anos de idade. Essa é a mudança que esses 13 partidos são contra e querem tirar. A minha avaliação sobre essa, especificamente, é o seguinte, eles deveriam manter as duas coisas. Mantém a pensão aos 65 anos de idade e mantém a pensão de R$ 400,00 aos 60 anos de idade que se transforma em um salário mínimo aos 70. E deixa o cidadão escolher, quando chegar aos 60 anos de idade, o que ele prefere. Se ele prefere ganhar os R$ 400,00 aos 60 anos de idade e depois aumentar para um salário mínimo aos 70, ou se ele prefere esperar os 65 anos de idade e ganhar o salário mínimo. Vai sair ganhando, todo mundo vai sair ganhando. Então, a minha proposta é que você mantenha as duas coisas, está certo? Isso resolve o problema de todo mundo. A segunda coisa que eles são contra é a mudança na previdência rural. O que é isso? Quer dizer, na verdade, hoje, a idade para aposentar no campo é 60 anos homens e 55 anos mulheres. E a proposta está querendo passar para 60 anos todo mundo, ou seja, passar as mulheres para 60 anos com idade mínima. E a outra mudança é que, hoje, o trabalhador rural tem que contribuir durante 15 anos e a proposta está propondo que ele passe a contribuir durante 20 anos, pelo menos 20 anos. Então, eles querem também acabar com isso, está certo? Isso, quer dizer, o problema da aposentadoria rural, do déficit da aposentadoria rural, está muito mais ligado à fraude administrativa do que a esse problema da idade mínima, está certo? Eu acho que é perfeitamente resolvível, não é alguma coisa que vai gerar um problema muito grande do ponto de vista fiscal. Eu acho que isso é perfeitamente negociável e não tem o menor sentido. Não é uma coisa que vai gerar problema. A terceira mudança que eles querem é o seguinte, tem uma parte grande da PEC que desconstitucionaliza a previdência social. Só para dar um exemplo, o atual governo quer transformar o sistema de repartição para um sistema de capitalização. O sistema de repartição, quem está trabalhando, contribui e financia a aposentadoria de quem está aposentado. O sistema de capitalização, o governo paga um mínimo para todo mundo e quem quiser mais do que esse mínimo tem que poupar por conta própria e colocar numa cadeira de poupança qualquer. E depois, quando se aposentar, ele usa essa poupança própria para financiar o seu próprio sustento, está certo? Então, para fazer isso hoje, você tem que fazer uma reforma constitucional. O governo está dizendo assim, não, vamos fazer o seguinte, porque a Constituição diz que o sistema tem que ser de repartição. Então, uma das coisas que ele quer desconstitucionalizar é exatamente tirar isso da Constituição. De tal forma que se quiser transformar o sistema no sistema de capitalização no futuro, você não precisa mudar na Constituição. Então, você pode fazer via projeto de lei, está certo? Então, isso é uma coisa que torna a proposta, diminui a qualidade da proposta de emenda constitucional que está aí, mas não afeta nada do ponto de vista fiscal, está certo? É um problema de qualidade para o futuro. Se você vai precisar de resolver algum problema no futuro, você vai precisar de fazer reforma constitucional ao invés de fazer um projeto de lei, o que é muito mais difícil. Isso tudo aí garante aquele um trilhão do ministro Paulo Guedes? Se for só essa mudança, garante um trilhão. Aí o Paulo Guedes fica feliz de estar fazendo a maior questão de um trilhão. Se forem só essas mudanças, garante um trilhão. Vamos torcer, então, para não passar muito disso. Tá, Jair? Obrigada, viu, Zemar? Obrigado, Zemar. A você, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e aproveitar também, participar. Deixe aqui o seu comentário, curte, compartilhe. Esse canal também é seu. Muito obrigada e bons investimentos. Não se esqueça de se inscrever. Obrigado.